Quem que é essa daí, Alice? Meu narizinho Meu narizinho Obrigada O sítio do pica-pau Oi, oi Olá pessoal, tudo bom? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente Eu estou indo na feirinha hippie Que é uma feirinha super tradicional aqui de Curitiba Vou mostrar pra vocês algumas Barraquinhas que tem lá Como que é a feirinha, bem bacana É artesanato, pra quem gosta de artesanato Estou aqui com a minha família Hoje é dia das crianças Vamos aproveitar um dia de sol aqui em Curitiba Está um calor imenso Gostaria que vocês me acompanhassem nesse passeio Vamos lá A gente vai se encontrar com os amigos nossos Que moram em Florianópolis Uma amiga minha de muitos anos 30 anos de amizade Eles estão aqui, eles adoram ir na feirinha E vamos aproveitar esse passeio com eles Oi, eu sou a Alice E aonde você vai? Na feira hippie Esse é o Arthur O Michel dirigindo lá na frente E vamos nessa A feirinha hippie é um nome que a gente chama Mas o nome mesmo é a feira do Largo da Ordem Acontece sempre aos domingos E fica praticamente o dia todo Então vale a pena chegar bem cedo Pra não pegar movimento Agora já não é tão cedo Então eu acho que vai estar bombando Se você não conhece Curitiba E quando vier pra cá Vale a pena conhecer Então essa aqui é a feirinha Um monte de barracanha Pode ver que é um corredor Bem grande E por enquanto tá tranquilo Até achei que tivesse mais movimento Dá pra gente andar tranquilo Estamos com o carrinho aqui Com a turma E a filha se encantou com o Santosh Olha que fofo A Emília, né Alice? Oi, oi, oi O senhor que faz? Oi, tô com a Rê aqui Minha amigona linda Um calor enorme aqui E vamos passear na feirinha hippie É isso aí Olha que fofo As platinhas Vou colocar na porta Vocês podem ver que tem de tudo Olha que fofo Esses prendedores de roupa, né? Isso Pintados Muito lindo Uma ideia bem legal Parabéns pela barraca Tem quadros Bem lindos Olha só Pintados A óleo Então dá pra você montar a casa Aqui com os produtos Vale a pena Conhecer Passear E conhecer o artesanato local Olha só que legal Essas placas Quadros Pra desenhar Pra rabiscar Vários vintage Uma parraquinha de cestas Bem lindas Um tecido Legal pra colocar pão Debaixo da mesa Tem mais Ah, tem mais? Ah, tem mais aqui A parte de bilhiais É pra montar E escolher o tecido Bem linda Você fica sempre aqui Nessa barraquinha? Aqui nesse local? Na feira do lado Quase 30 anos Quase 30 anos? Olha que legal Cessa de piquenique Vou pegar o contato dela Ela vende pro Brasil todo Olha E tem de vime sintético Fibra É fibra sintética? Fibra sintética Você pode passar um paninho Classificada Tem alguma? Ah, essa daqui Olha É classificada que daí Você usa no banheiro Ah, legal Ah, eu tenho no meu banheiro É bem legal mesmo Você usa como organizador Vou pegar aqui o contato dela Se caso vocês se interessarem Bem legal, adorei São todos enfeites de alumínio Que graça Que fofo Deixa eu ver quanto que é 75 reais Bem lindos Adorei essa barraquinha Tem uns vestidos lindos De menina Almofadas Assim Almofadas Bonecos Personalizados Bem fofo Fiquei encantada Aqui Mãe, dá pra Esse é do meu tamanho Bem legal Mãe, esse é do meu tamanho Bem lindo, né Alice? A barraquinha do Márcio Olha que legal Que ele faz, gente São organizadores Todos forrados De tecido De veludo Aqui tem mais um andar Olha que legal Dá pra organizar maquiagens Joias Bem lindo Vou pegar o contato dele aqui também Caso vocês se interessem Olha só Esse aqui Que lindo Amei Quanto que é cada organizador desse? Mas vê esse tamanho aqui Esse tá 69 69, gente Olha só Bem lindo Olha só Que lindo Esse daqui Ai Forrado em marrom Que graça Adorei Esse aqui Eu tô levando um Pra Alice Aqui Que eu achei muito lindo Super caprichoso Olha o acabamento Que bem legal Aqui tem uma barraca bem legal também Com caixotes de feira decorados Olha que grávida Na faixa de 40 reais aqui 50 reais Olha esse aqui Com uma estampa bem É vintage Bem legal Os organizadores Bem legais Com cabides Vamos ter com um bebê De bebê Ai que fofo Olha que fofinho Coitinho 25 reais É 100 reais Muito fofo Uma feirinha hippie Tem desde roupinhas Roupinhas de bebê E artesanatos diversos Bom, vocês viram Que tem muita coisa linda Eu não vi nem a metade Que agora já tá tarde Então vou ter que ir embora Mas vale a pena você conhecer Essa feirinha aqui Vou deixar os contatos Bem bacanas Que eu mostrei pra vocês E espero que vocês tenham gostado Do passeio E agora a gente vai almoçar No Madeiro Que é um restaurante bem gostoso Tem vários aqui em Curitiba Agora estamos aqui no restaurante Vamos comer Tô morrendo de fome 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 Tô morrendo de fome